é mais um dia maravilhoso para se inscrever no pro uni então vamos saber as regras primeiramente você só pode fazer o pro uni se a sua nota for superior a 200 400 e é pra cá sofá pronto só sua nota for superior a 450 pontos no mínimo quer dizer 450 pontos é você pega suas cinco notas e divide por cinco com a redação é quem pode participar para se inscrever no programa de universidade para todos pro uni o primeiro semestre 2018 é preciso ter participado em 2017 e ter obtido no mínimo 450 pontos em média em todas as notas dos anos e pronto cadê é ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame é preciso ainda ter obtido notas da redação e não seja zero se você zerou na redação tchau para efetuar a inscrição do pro uni no primeiro semestre 2018 o candidato deve deve informar primeiro seu número de inscrição do ENEM 2017 e a senha mais atual do cadar cadastrada do ENEM o que é o pro uni é um programa do ministério da educação criado pelo governo federal em 2004 por quem que oferece bolsas disco de estudos integrais e parciais 50% integral é o curso completo a gratuidade do curso completo e parcial você tem que pagar 50 por cento do curso quando for gratuito quando vocês tiverem para se inscrever na sua gratuidade vai estar verde e quando for parcial vai estar laranja dizendo isso vocês também presta atenção no curso é a de custo a distância não presto não faça a instituições privadas de educação superior em cursos de graduação em sequência de informação específica o estudante brasileiro sem diploma se você tiver algum diploma tiver cursando diploma ou tiver já trancado algum diploma não vai conseguir fazer se você fez o pro uni também não vai conseguir fazer se você estiver fazendo agora o sisu não vai conseguir fazer se você já tá com doutorado não vai conseguir fazer quem pode participar o estudante estudante e ingressor ingressor de ensino médio de rede pública ou de rede particular nas condições bolsistas integrais na própria escola estudantes com deficiência professores de rede pública de ensino do ano leitivo e exercício de magistério de educação básica integrantes de qualquer quadro pessoal permanente para a instituição pública neste caso não é necessário comprovar renda para concorrer às bolsas integrais o candidato deve comprovar renda familiar brutal por pessoa até o salário mínimo e meio para que a bolsa passei e cinquenta por cento da renda familiar bruta mensal deve ter até três salários mínimos por pessoa é meu filho mas com o dia a e 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